Que bichinho isso será? Como é que não sai me pegando? Ele vai pegar no rabo Olha que peixe alberrava Agora deu-me um medo Me gerar 5 mil e não pegar na mão Está brava pessoal Sai de ai, sai Não, estou brincando com ele Está brava negrinho Cuci 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 Igual que eu ia brincar com você Você me encolheu, sua miserável Espera, eu vou pegar a madeira Mano que eu aperto É, pior que é verdade Se você não mexer com ela Ela não pega você Dá até dó de matar o bichinho ai Vou virar caçador de cobre Vou virar caçador de cobre Vou virar caçador de cobre Vamos deixar ela brabando Uh Olha lá o rabinho O rabinho dá para ficar giro Não mexe comigo que eu pego você Não mexe comigo que eu estou arrancando uma lasca da perna É o Brett Corpo se você não tivesse incluído Eu catar você pelo rabo Hum Dá até dó de matar o bichinho Não, está tão calminho Olha o bicho onde diabo de brabo o rabão né Cobra Cobra podia bem não te matar Mas só deixa você ir embora Ou você acaba pegando O problema é se você pegar alguém Mas você é tão fofinho Você está fofinho Apeis Caburgaço meaćas Ele junta na pedra Que corte